E a agência de classificação de risco MUDIS, uma das maiores do mundo, elevou o rating do Brasil de BA2 para BA1, mantendo a perspectiva positiva, ou seja, com chances de uma nova alta nos próximos meses. De acordo com a agência, a atualização reflete melhorias materiais no crédito brasileiro. A nota do país subiu dois níveis abaixo do grau de investimento. O grau de investimento representa a garantia de que o país não corre risco de dar calote da dívida pública. Foi mantida a perspectiva positiva, com chances de uma nova alta nos próximos meses. No comunicado, a agência mencionou a melhora significativa no crédito do Brasil, que se deve ao crescimento robusto da economia e às reformas econômicas e fiscais recentes. Entre as reformas mais importantes, a MUDIS destacou a tributária. Segundo a agência, o novo sistema vai aprimorar o ambiente de negócios e a alocação de recursos, aumentando o potencial de crescimento a longo prazo. A MUDIS também menciona a agenda de transição energética para atrair investimentos privados e reduzir a vulnerabilidade do país a choques climáticos. A MUDIS também menciona a agenda de transição energética para atrair investimentos. A MUDIS. Obrigado.